Olá galera no canal, eu sou o Tom Hitz E galera, estamos aqui com mais um vídeo Hoje a gente está fazendo um react Lá do canal 7 minutos Rap do Satoru Gojo Jujutsu Kaisen O mais poderoso desse mundo Nerd Hitz Isso daí Pack 5 Do DAP e do Game Over É isso E galera Infelizmente não consegui fazer Desses vídeos antes Mas estou fazendo agora E vamos voar Essa música já está disponível na sua plataforma digital preferida Link na descrição Satoru Gojo Satoru Gojo O feiticeiro Jujutsu mais poderoso desse mundo todo Satoru 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 Gojo Satoru 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 Gojo Mas vocês não vão reinar No dia que eu tiver morto Satoru 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 Gojo Satoru 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 Gojo Espera o sucuna e fica tranquilo Eu sou o mais forte aqui Já que meu aluno tá assistindo Eu vou me exibir Exorcizando o cadáver Maldição Encontrada Cabeças arrancadas Olha essa bandana na minha cara Maldições perdem versos Antes de irem pra luz Vão ver meus olhos a luz Expansão de domínio Maldição 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 Percepção e comunicação Executando infinitamente cada ação É irônico, não Quando perceber tudo isso à volta Não vai dar pra fazer nada Morre Sério que isso achou que tinha me matado Mas não nem se preocupa porque você é fraco Quem mandar aqui sou eu Os tancer são fúteis Bando de covarde com suas tradições inúteis Pois são a revolução mesmo que não me escutem Escutem Revolução 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 Pega a pesada Respeito Sem ser Não tem ninguém como eu São feiticeiros Sou um Deus Maldições Perdem versos Antes de irem pra luz Vão ver meus olhos a luz O feiticeiro de hoje eu sou mais poderoso desse mundo todo Satoru 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 Tamo junto Tamo aí, uh-huh